Repare a palavra de Pedro, confiai-lhe as vossas preocupações. Isto significa, Pedro está dizendo, nós teremos preocupações, mas nós temos também quem quer e pode nos ajudar, o Deus Todo-Poderoso. Ele disse, confiai-lhe todas as vossas preocupações. Nós deveríamos aprender a nos levantar com uma frase de São Felipe de Neri, que todos os dias antes de dormir ele dizia, Senhor eu te agradeço, porque as coisas não aconteceram como eu queria, mas como tu querias. Nós, muitas vezes, ficamos preocupados em excesso, porque queremos que as coisas aconteçam como nós queremos. Muitas vezes somos perfeicionistas, exigimos demais de nós e dos outros, e não percebemos que dentro da nossa vida temos que aprender a ter um equilíbrio. E este equilíbrio é justamente entender, eu vou fazer a minha parte, eu vou colocar o melhor de mim, mas Deus é que estará realmente me conduzindo. E se as coisas não acontecerem como eu queria, eu vou ter a luz para enxergar o que Deus quer. Aprenda a fazer isso na vida pessoal, na sua família, fora da sua casa, e você verá, a cada dia você descobrirá, Deus é aquele que nos acompanha com o seu amor.